E agora o programa Forma está aqui no espaço de negócios imobiliários da construtora Pereira Alvim aqui na avenida João Fiuza 2777 e a gente vai falar mais uma vez sobre Sunset Run, Sunset Run 2014 que acontece agora no próximo dia 19 de julho, largada às 17 horas, a abertura da Arena Sunset às 14h30 eu vou conversar com o Hugo Gazola da MPM Produções que organiza a Sunset Run junto com o programa Forma eu organizo junto com o Hugo e também com a Pereira Alvim representada pelo Júlio de Madeu, gerente de marketing e converso com o Hugo falando aí sobre as últimas inscrições da Sunset Run então quem não garantiu ainda a sua inscrição, corra para não ficar de fora da principal corrida de rua de Ribeirão que já se tornou eleita a mais charmosa e a mais divertida de Ribeirão e região, né Hugo? Com certeza, Fabinho, está chegando, hein? Por pouquíssimos dias todos estaremos diante de uma corrida inédita, uma corrida exclusiva quarto ano da edição Sunset Run, muitas novidades, tanto na Sunset Run no dia 19 de julho enquanto também no dia 18 de julho, com o presente que nós colocamos a todas as academias, assessorias e principalmente aos atletas da Sunset Run, que é exclusiva a palestra sobre vida saudável com a Solange Frazão Solange Frazão que estará aqui em Ribeirão Preto na véspera da Sunset Run, no dia 18, no Centro de Eventos Pereira Alvim e ela mandou um recadinho aí para todo mundo que vai participar da Sunset Run esse ano então vamos dar uma olhada aí no recadinho da apresentadora e personal trainer Solange Frazão Olá Ribeirão Preto e região, todos vocês aí eu sou a Solange Frazão e quero convidar a todos para se inscreverem para a tradicional corrida Sunset Run eu estarei aí na cidade para conversar com todos vocês sobre esporte e saúde na minha palestra com o tema Vida Saudável palestra mais que especial e gratuita aos atletas da Sunset Run conto com sua presença, tá? até lá é isso aí pessoal, então Solange Frazão estará aqui em Ribeirão Preto na véspera da corrida Sunset Run no dia 18 de julho, no Centro de Eventos Pereira Alvim, a partir das 19h30 e seu convite já vem dentro do seu kit Sunset Run, esse é um presente da Sunset Run para você que participa da Sunset Run 2014 Hugo, vamos falar um pouquinho das novidades da Sunset Run esse ano com eles os KMs temáticos com certeza Fabinho, sempre inovando como o próprio slogan da Sunset Run criada há 3 anos atrás diz, corra e divirta, e se esse ano informe-se também então na questão da diversão da Sunset Run, os portões de acesso vão estar abertos a partir das 14h30 com a Arena Sunset, onde todas as academias, todas as assessorias esportivas todos os atletas se confraternizam num dia muito especial para as 17h nós darmos início oficialmente a grande largada da Sunset Run com os quilômetros temáticos então nós temos o quilômetro Brasil, os quilômetros temáticos, Fabinho, só fazendo uma ressalva são quilômetros divertidos, onde cada quilômetro um estilo musical então nós temos o quilômetro Brasil, somente com músicas nacionais o quilômetro Boombox, os apaixonados pelo flashback vão estar aí se divertindo mais com as suas passadas o quilômetro Festa, que são os hits das grandes pistas de dança que tocam no mundo inteiro e dentro de várias outras novidades também, como o quilômetro Rock'n'Run, puro e exclusivo rock então esses são os KMs temáticos da Sunset Run 2014 Sunset Run com 5 e 10 quilômetros, circuitos de 5 e 10 quilômetros e se você não fez ainda a sua inscrição, é só acessar o site ou pela shiptiming.com.br se você não tem cadastro, na hora, muito rápido, você faz seu cadastro e já garante sua participação na Sunset Run ou através do nosso site também, o site oficial da Sunset Run, que é sunsetrun.com.br é muito bom você também lembrar seu professor da academia ou da sua assessoria esportiva se ele já efetivou a sua inscrição, isso que é muito importante também o pessoal aí fica aguardando e acaba ficando de fora da Sunset Run tem que exigir da academia e da assessoria participação porque é um dia mais que especial, a Sunset Run tem o intuito da união e não da competição então nada mais justo que todas as academias, assessorias e atletas participarem de uma grande confraternização, onde nós temos várias estações de esporte com a equipe da Decato, espaço kits com oferecimento da Cataventos que estará presente não só na Sunset Run, como também na palestra da Solante Frazão então eles estarão disponibilizando toda uma estrutura para que os pais estejam aí num grande conforto tanto na palestra quanto também na corrida quem já correu sabe, mas quem não correu lembrando que você vai correr aí num verdadeiro paraíso que é o Residencial Fazenda Santa Maria um empreendimento da Construtora Pereira Alvim realmente é diferenciado você corre realmente no meio da natureza tudo asfaltado, tudo muito bem cuidado a cada ano, eu me surpreendo lá porque cada ano está ainda mais bonito do que já é bonito com certeza, nosso sócio está sempre de parabéns a Roberto, o Júlio, a equipe, toda a família Pereira Alvim proporcionando não só um dia especial mas também com o Residencial Fazenda Santa Maria para aquela pessoa que quer residir num local fantástico Sunset Run 2014, circuitos de 5 e 10 quilômetros dia 19 de julho, largada às 17 horas abertura da Arena Sunset às 14h30 não fique de fora pessoal últimas inscrições, garanta logo a sua para não ficar de fora do principal circuito de rua de Ribeirão Preto que é Sunset Run que já se tornou uma tradição para as corridas de rua de Ribeirão e região, né U? com certeza Fabinho e lembrando que a gente solicita para que os atletas cheguem cedo para usufruir de todos os benefícios que a organização coloca à disposição dos atletas, academias e assessoristas então a partir das 14h30 um grande ponto diferencial também é a nova entrada do estacionamento estacionamento para ter maior agilidade maior fluxo e rapidez para os atletas se divertirem cada vez mais nós estaremos com uma nova entrada possibilitando essa agilidade e conforto aos veículos dos participantes é isso aí Hugo, mais uma vez muito obrigado gostaríamos de agradecer também todos os patrocinadores e todo mundo que apoia de alguma certa forma a realização da Sunset Run 2014 19 de julho, largada 17 horas também lembrando, palestra na véspera, dia 18 no centro de eventos Pereirovim, Consolano de Frazão esse é um presente da Sunset Run para você, o seu convite já vem dentro do seu kit especial também lembrando o kit esse ano, né? camisa maravilhosa também o pessoal está elogiando bastante certamente a moda faz parte do evento assim como todos os anos anteriores nós tivemos uma exclusividade na confecção da camiseta no tipo da camiseta esse ano não vai ser diferente então é uma camiseta super transada super exclusiva além da medalha finish também com um grande diferencial hidratação by Powerade os pontos de hidratação com águas nos quilômetros temáticos então vale a pena sunsetrun.com.br chiptime.com.br quando a gente fala, Fabinho, que são as últimas inscrições é porque realmente correspondem as últimas inscrições porque o evento é limitado para trazer toda a qualidade e conforto não só para os atletas, academias, assessorias, para a organização e todos ali que representam a Sunset Run Sunset Run, 19 de julho, em Ribeirão Preto não fique de fora, garanta já sua inscrição Sunset Run, corra e divirta-se até lá na Sunset Run 2014, no residencial Fazenda Santa Maria da construtora Pereira Alvim Savenhago apresenta Sunset Run circuito de 5 e 10 quilômetros dia 19 de julho, no residencial Fazenda Santa Maria Sunset Run clima de festa, energia de corrida atletas, academias, assessorias e sua família em um dia muito especial e com muitas novidades oferecimento Pereira Alvim São Francisco Liberté Honda Lagosan Decathlon Powerade FGV e Sebcox Sunset Run corra e divirta-se dia 19 de julho, sábado inscrições limitadas Acesse sunsetrun.com.br